Se está a pensar visitar o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, sabe que é uma boa decisão. Porque a Isabel Angelino mostra, mais uma vez, que não faltam atividades para realizar em família. Mostra tudo, Isabel, e coma o chocolate por nós. Sim, por favor. Meus queridos, bom dia uma vez mais. É verdade, esta é uma festa para toda a família e, portanto, estão todos convidados. Venham neste fim de semana, já a partir de hoje. Hoje já abriu o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, abre todos os dias às 11 e fecha às 20, todos os dias, isto é, sextas, sábados e domingos. Pois bem, daqui a pouco já vamos saber o tempo que vai fazer para este fim de semana, a ver se São Pedro ajuda. Mas tem comigo o Ricardo Duque. Olá, Ricardo, bom dia. Olá, Ricardo. Da Óbidos Criativa, não é? É verdade. Mas a criatividade está sempre à prova convosco, não é? E nunca falta. Há mais novidades este ano. Há mais novidades. O Festival Internacional de Chocolate é um evento em família, como podemos também observar. E este ano reunimos cerca de 30 toneladas de chocolate para experienciar aquilo que... Mais de 70 chefes. Mais de 70 chefes, é verdade. E, portanto, temos um conjunto de esculturas este ano inserido naquilo que é o tema da Portugalidade e a forma como também as pessoas, ao nível internacional, acabam por reconhecer o nosso país. E temos também artistas convidados. Temos muitos artistas, temos uma programação cultural que vai de norte a sul e ilhas e, portanto, temos um motivo muito significativo para as pessoas visitarem também o festival. Para além do chocolate, com toda a programação, com todas as atividades que as pessoas podem fazer em família, experienciá-las, naturalmente. E como outra novidade que são, é esta caixa de bombons. Bombons criados especialmente este ano para esta edição do festival, não é? Nesta embalagem muito retintada e com sabores da região. É verdade. Este ano, trabalhado com o óbito de chocolate house, com o chefe Bruno Santos e com o nosso curador, Francisco Ciopa, que desenvolveram esta linha de bombons. Bombons com sabores identitários da nossa região, que vão desde a pera rocha, a maçã da alcobaça, a ginja... A queixo de cabra. A queixo de cabra, a vingueiras. E, portanto, a ideia é exatamente fazermos uma caixa toda. Ainda não provei, mas devem ser deliciosos. E são lindos de se ver também. Muito bem. Ricardo, muito obrigada. Agora vou meter as mãos, não na massa, mas no chocolate. Pode-me guardar aqui a caixinha? Esta já é a minha. Muito obrigada. Agora vamos falar aqui com esta pequenada, porque quem aqui vier pode ser mini-chefe por um dia e começar já a fazer os ovos da Páscoa, porque a Páscoa está aí à porta, aqui com o chefe Renan Rodrigues. Não é assim? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Tudo muito melhor agora, que vamos fazer ovos da Páscoa, ovos de chocolate, não é? Tem aqui estes mini-chefes. Exatamente. Com chocolate tudo fica melhor, não é? Eles estão aqui pintando as forminhas para decorar os ovos e estão se divertindo um montão. Mas a tinta é boa, porque eles lavaram as mãos, não é? Para lhes pintar também com os dias. E eu já vi aqui, esta pequenina come mais do que a pinta. Isso que eu falei para ela. Se ficar assim não vai ter ovo para tirar da forma. Portanto, primeiro pintam a forma, não é? Exato. São tintas de chocolate também? Eu falo que são chocotintas, porque são tintas de chocolate. E a gente pinta antes de pôr o chocolate ao leite. Muito bem. Depois a seguir, põe o chocolate, não é? Lá para dentro. Se quiser, pode fazer agora e mostrar como faz. É tão básico. Muito rapidamente, vamos ver. Olha, podemos colocar em uma forminha aqui. Vocês são grandes artistas. Olha aqui este ovo que já está aqui. Paulinho, mostra aqui. So lovely. Esta pequenita. Oh, this one also. This is yours? É inglesa. Portanto, pronto. Está aqui. Como podem ver, já levaram o chocolate. E neste momento o chefe está a pôr o chocolate também naquela forma, que já está pintada, com chocotinta, como o chefe gosta de dizer. E depois vamos deixar o chocolate arrefecer. Juntamos as duas partes e temos o ovo da Páscoa. Exatamente, não tem mistério. Agora é mover a forma para tampar toda a parte transparente e já tem o ovo pronto. Muito bem. E eu sei que o chefe tem o ovo pronto também para nos mostrar em direto, que é uma oferta muito especial neste dia, não é assim, chefe? Exatamente. Então vamos lá até aqui. Paulinho, venham até aqui. Como é o Dia das Mulheres, eu quis fazer um ovo de chocolate nas cores rosa, lilás, para todas as mulheres desse mundo. E vamos ver se dá certo, se o chefe sabe realmente se vai desinformar bem. Vamos ver se desinformar mal. Não interessa. A gente também não come o... Nós não comemos o ovo inteiro, não é? Temos que o perder. Exatamente, já facilita o trabalho. Então vamos lá juntar. Vamos lá. Este ovo de chocolate feito aqui no Festival Internacional dos Chocolates de Óbito, estão todos convidados a vir até aqui. É um ovo especialmente feito para celebrar este Dia Internacional da Mulher. Venham até aqui, tenham este fim de semana e o próximo para visitarem o Festival Internacional dos Chocolates de Óbitos. E agora vamos ver se o tempo ajuda ou não. Vamos passar ao clima. A primeira parte já saiu. É? Ah, pois é. E ficou brilhante. Brilhante. Obrigada. Beijinhos. Bom fim de semana. Não se esqueçam de votar.